Diário Mais está de volta, né? Aqui vou falar rapidinho, agora eu tenho um tempinho aqui rápido para falar que eu preciso agradecer meus parceiros, né? Dudu Marques Hair Designer, toda a sua equipe maravilhosa aí, cabelo, make, tudo que eu preciso eles se viram lá para me atender, né? Então um super beijo para toda a equipe, tá? E também preciso agradecer a que bonita boutique que me veste aí todos os dias, né? Então um beijo para a Priscila Fran. As duas, tanto o salão quanto a boutique, ficam lá no Shopping Francisco Sá, no terceiro piso. Só você chegar ali, olhou o salão, pode olhar para o outro lado que você vai ver a loja, aí você já faz cabelo, maquiagem, já escolhe sua roupa ali mesmo e já sai prontíssima do Shopping Francisco Sá, tá? Então, muito obrigada a todos os meus parceiros aí, um super beijo para vocês. Bom, agora é a hora da gente apresentar aí um grupo muito bacana, Banda Conteúdo Explícito. Olha o nome que bacana, é uma banda aqui de... é rap, né? É um rap, né? E aí, ó, estou recebendo aqui Ian Bernardo. Gente, olha só, a minha cara, não é? Brinquei ali com o Gilberto, não é minha cara? Quando eu falo que é uma família de artista, ninguém acredita? Já passou um monte por aqui, né? Está mais um aqui, Sangue do Meu Sangue, aqui no Programa Diário, mas mostrando um pouquinho o seu trabalho, né? E Felipe Nassa e Fábio Manelli, muito prazer de receber vocês aqui. Prazer, prazer. Agora, deixa eu falar aqui com o Ian, me presta esse microfone para o Ian, deixa eu falar aqui com o Ian, porque afinal de contas eu te apresentei, né? Toda... Ficou com vergonha não, né? Prazer em receber vocês aqui. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. É porque vocês têm mania de falar no microfone assim, ó. Isso, assim é melhor. Prazer em te receber aqui, tá? Prazer é tudo meu, tô um pouco nervoso, né? Só fica por trás das câmeras, nos bastidores. É, né? Esse é o meu papel, né? O papel da produção. Fala mais aqui. O papel da produção, no caso. O meu e da Thaís também, do Yuri, que não pode estar presente no local. Mas a gente também tem os cantores aqui da gente, que é o Felipe Nasa e o Fábio Manelli. Inclusive, a gente também tem um estúdio. A gente tem o Central Filho também, que ele faz aluguel de som, ele faz montagem também. Ah, legal! E a gente tem o nosso estúdio. Então, assim, a produção toda a nossa é caseira, entendeu? A gente não exporta o nosso som pra outra cidade, a gente não coloca na mão de outra pessoa. Por enquanto, entendeu? Fica tudo dentro de casa, digamos assim, né? Tudo em família. A gente já tem o nosso estúdio, a gente faz toda a produção nossa lá. Bacana! Agora, como é que nasceu esse grupo, então? De quem foi a ideia? Como é que vocês se encontraram? Então, o que acontece? A gente já vinha já há um tempo, né? Com outro grupo. Só que é esse... Ele tá sem microfone. Presta esse pra ele aí. A gente veio de um coletivo, né? Que é o Underground Coletivo. E a gente queria estar alçando outros poucos, né? Porque eu e o Nasa, a gente já se conhece há muito tempo, desde a infância, né? Então, hoje a gente resolveu juntar essas forças aí pra um trabalho novo, entendeu? E aí surgiu o Conteúdo Explícito. A gente estudou bastante pra tentar conseguir um nome legal, que passasse a vertente do nosso som, que é um som muito eclético, é um som bem diferenciado, que tem uma certa exclusividade, né? Uma certa brasilidade, um certo... também, assim, foge um pouco do rap tradicional, né? Não é tão tradicional quanto, assim, outras bandas que a gente ouve aí, outros grupos que a gente ouve. Mas, assim, é o que eu te falo, é um som muito exclusivo. Fugiu um pouco da formatação, do que a gente já conhece, né? Bacana. Fala um pouquinho, então, Felipe, porque é diferente, né? E com um nome diferente. O porquê desse nome, assim, Conteúdo Explícito? O que está explícito ali? Bom, na verdade, a proposta desse encontro, meu e do Manelli, Conteúdo Explícito, seria fazer fusão, porque tanto eu como o Manelli já tínhamos uma caminhada musical já de alguns anos, no meio artístico, tanto que, graças a Deus, o pessoal da cidade conhece o nosso trampo, conhece, dá credibilidade ao nosso trabalho, nos conhecem como artistas e respeitam isso. E a proposta do Conteúdo sempre foi fazer fusão, porque esse tempo que a gente ficou nesse ato de trabalho junto, a gente flertou por vários estilos, que passeavam, tendo o rap ou não como coluna, mas passeando pelo black, pelo soul, pelo samba, pelo rock. E quando a gente se encontrou, a gente viu a oportunidade de usar o rap como o carro-chefe, o tema principal, mas fazer essa caldeirada musical, né? Vamos dizer assim. Dar uma misturadinha, mas mantendo aquela essência do rap, né? Mantendo a essência, até mesmo daí que vem o nome Conteúdo, foi o Fábio veio com esse nome, aí na hora a gente analisou o contexto mesmo, por trás do nome, que não seria só o nome, tinha que ser uma coisa por trás. E eu acho que o conteúdo, porque a gente sempre se preocupa com o teor da mensagem, o valor da mensagem. É uma responsabilidade você gravar um som profissional e divulgar esse som para que outras pessoas possam absorver isso. E o explícito, porque tem que ser uma coisa visceral, né? Tem que ter emoção, tem que vir de dentro, como qualquer trabalho que envolva a arte, a comunicação, aquela troca de energia, aquela troca de informação, isso tem que ser muito palpável, isso tem que ser muito explícito. Então, acho que o nome casa bem com a proposta que a gente vem seguindo. Ficou muito legal o conteúdo explícito, ficou muito legal. E aí eu vou fazer o seguinte, vou pedir o Alex para colocar, a gente tem um trechinho aí, não vai dar para colocar tudo, porque é extenso, mas tem um trechinho do trabalho deles para vocês ouvirem aí de casa. Vamos dar uma olhadinha? Podemos? 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 O bacana, assim, eu gosto de rap porque o rap na verdade é uma poesia cantada, né? A pessoa quando escuta, de fato, presta atenção, a letra quer dizer alguma coisa, não é simplesmente uma música, assim, solta ao vento. E aí quem é que escreve? É, um mesclado dos dois, né? A gente tem partes que é ele que canta, é ele que escreve e as partes que eu canto também sou eu que escrevo. A parte de poesia, você lembrou, é muito bem lembrado porque o rap, ele não só faz essa rima, né? Ela tem uma certa poesia, o ritmo, né? E a fusão disso é que faz a gente ser enquadrado dentro do rap. E passa uma mensagem também, né? Exatamente. Bacana, tá alertando ali pra alguma coisa. Bacana. Tentando edificar de alguma forma, né? Tentando dar um pouco mais de conteúdo, tentando deixar mais robusto. Terceirizar a esquizofrenia. Exatamente. Como é que é terceirizar a esquizofrenia? A gente usa esse termo. Não é um termo muito comum, pode gerar um certo espanto, mas... O que eu sinto que rola no processo de criação é você terceirizar uma esquizofrenia. Muito bacana. Agora, vocês se inspiram em alguém? Porque geralmente a galera do rap gosta muito de Gabriel Pensador, né? Ele é um norte ali pra várias bandas que eu conheço, inclusive. Tem alguém ali? O Gabriel anda com vocês? Gabriel Pensador é um grande artista. Já ouvi muito do trabalho dele. Conhecedor profundo do trabalho dele. Gosto muito mesmo. Mas assim, a minha escola musical é mais puxada pro rock, né? Eu via Pink Floyd, de Purple, essa parte assim. Então, essa minha caminhada pro rap, ela veio de acordo com a gente, com a fusão que a gente fez, né? Porque eu até então, a minha vertente era mais o rock'n'roll mesmo. Tanto que eu já, quando eu fiz o meu estúdio, o estúdio que a gente usa hoje, eu tinha voltado pro... O estúdio era voltado pro rock'n'roll. Bacana. Você ia falar? Bom, em termos de influência, isso abrange, até pode abranger muita coisa, porque... Assim, você citou o Gabriel Pensador, é um expoente do hip hop nacional, não tem jeito. Tanto o Gabriel Pensador, como o Racionais, o Planet Ramp, que marcaram uma época. Isso é uma grande influência, mas eu acho que o que traz mesmo o tempero da coisa no processo, pelo menos o meu pessoal, uma brasilidade a mais. Até um pouco a música nordestina, o Frevo, Maracatu, eu tenho muita influência da black music também, da música negra, eu tento, que é talvez Nina Simone, Eta James e coisas desse estilo, eu tento pescar um pouco de cada coisa. Música até um pouco mais conceitual, os cantos de terreiro, cantos de capoeira, a gente tenta fundir isso tudo no nosso trabalho. É interessante, porque é um trabalho difícil, são várias vertentes ali que você tem, para dar uma peneirada, para criar o seu trabalho. É você desconstruir, é você desconstruir, você pegar uma obra que já é pronta, o autor já teve uma ideia para aquilo ali, uma expressão para aquilo ali, você desconstruir aquilo e pôr a sua identidade, para você não fazer uma cópia, você agregar uma obra que já existe, mas para isso você tem que desconstruir primeiro o que já foi feito. Com certeza, com certeza. E aí, assim, vocês conseguem até me dizer, né, quando vocês escrevem, quando vocês estão cantando, vocês querem dizer alguma coisa, e aí vocês miram mais ali para que lado? As questões políticas, as questões sociais, o que que... Só se o político religioso, né, na verdade, é uma mistura mesmo. A parte de política, a gente abrange a realidade, né, que o nosso país vive hoje, que não existe uma política coerente, né. A parte já de religião, a gente explora bastante o lado do NASA, que tem uma vertente de religião muito aflorada, espiritualidade muito aflorada, né. E já a parte social, a gente tenta levar, né, a parte de cultura, tem o projeto Rap em Favela, que a gente faz parte, a gente já está nesse projeto aí, já desde o começo do ano, e a gente tem feito alguns projetos sociais aí em algumas comunidades da cidade. Opa! Pera aí que você tocou num ponto aí que eu gosto muito. Que história é essa de projeto social aí que eu não estava nem sabendo? É, na verdade, a nossa equipe ganhou um editorial, né, um edital, né, na verdade, da Secretaria de Cultura, e a gente está fazendo esse Rap em Favela, né, que é uma vez por mês, em alguma comunidade já fizemos no Pimentel, já fizemos também na Hermitage, Salaco, e a gente... Mas aí como é que funciona aí? Vocês vão na comunidade, e através de quem? Escola, igreja, como é que é? Através de escolas, através de escolas normalmente, né, espaços assim da cidade, né, da prefeitura mesmo, e em acordo com a diretoria da escola, a gente faz uma... marca um dia e tal, aí vai lá, leva o som, faz umas oficinas, oficina de artes, oficina de teatro, oficina de música, de rap, de poesia. Gente, estou encantada! Workshop de poesia ensinando os mais novos, assim, estrutura poética, como você formula uma poesia, né, soneto, prós. Que legal! Parabéns, hein, parabéns, você nem me contou isso, hein? Bom, que produtor é esse que não me conta essas coisas? O mais importante é que ele deixou para trás. Dia 16 de outubro, na Passa da Barra, exatamente. Em homenagem ao Dia das Crianças. Por que que ela não veio aqui, né? Ficou com vergonha, ó, vem aqui para falar, porque os meninos aqui não estão dando conta do recado, não. Conta aqui para a gente, então, que dia... Como é que é? Dia... A próxima edição do Rap em Favela é dia 16 de outubro, na Praça da Barra, das 3 às 6 da tarde, vai ter oficina e apresentação de circo, porque como é mês das crianças, a gente... O Ivo vai estar lá, né? O Ivo é que vai dar oficina e apresentação, então vai ser bem legal e é para abranger toda aquela comunidade ali, espanhol, feupo, peipeiras, barra, todo mundo, a gente espera todas as crianças lá na pracinha, lá no dia 16. Então, vamos lá, dia 16 de outubro, que dia? Domingo. 16 de outubro, domingo, na pracinha ali da Igreja da Barra, a partir de que horas? Das 3. A partir das 3 horas da tarde, essa galera vai estar lá, conteúdo explícito vai estar lá. Ivo Bernardo, então... Bom, o Ivo nem me contou também, todo mundo escondendo o jogo da prima, né? O Ivo vai estar lá também fazendo oficina de circo e essa galera bacana vai estar fazendo aí um barulho bem bacana com as crianças também. Adorei, adorei, mas muito legal mesmo, adorei. E aí, olha só, a banda tem uma página no Facebook, que é Banda Conteúdo Explícito, vale a pena você entrar lá. Se quiser falar com alguém, manda um inbox, ah, quero trazer o projeto aqui na minha comunidade, fala com os meninos, com certeza terão o maior prazer de ir. E eu estou tendo o maior prazer de repassar essa informação aqui para vocês, acho bem bacana, né? Nosso tempo já estourou, ah, é muito rápido, gente, tempo de televisão muito rápido. Nasa, obrigada, quando eu falei que já tinha ouvido o seu nome, está vendo? Provavelmente sim, agradeço a oportunidade por estar aqui no seu programa, passando essa ideia, trocando essa informação aí. Conte sempre conosco, com certeza, né? Obrigada. Obrigado a você. Parabéns pelo trabalho, tá? Passa aqui o microfone para os dois, então. Obrigada, está vendo? Você tinha que ter vindo desde o comecinho aqui, mas a gente agarrou aqui. Parabéns, então, pelo trabalho de vocês, tá? Obrigada aí por essa... A gente que agradece pela oportunidade, né? Ah, imagina, sempre que tiver novidade, por favor, conta aqui para mim, me manda um WhatsApp, vai ter algum evento, enfim. Se quiser pedir alguma coisa também, a gente está aqui para pedir, o pessoal entra também, né? E parabéns pelo trabalho, tá bom? Qualquer dia você volta aí para fazer um som aqui com a gente. E aí, ó, banda conteúdo explícito, então, e tem o canal no YouTube também, tá? O canal no YouTube, você dá uma olhadinha no trabalho deles e também a página no Facebook. Eu vou ficando por aqui, chamando um brevíssimo intervalo comercial, porque tem mais Diário Mais para você. Não sai daí que eu estou te esperando aqui de volta.